Oi galera, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício e hoje a gente vai aprender a mexer num aplicativo chamado OneRM ou 1RM. Aí na imagem do meu celular é o terceiro ícone, certo? Este laranjinha escrito em branco, 1RM. Então eu vou clicar nele para abrir a tela e é essa imagem que aparece. Nessa imagem a gente tem várias opções... Ah, minha mamãe mandando um beijo aqui. Nessa imagem a gente tem várias opções interessantes. Então o aplicativo para 1RM serve basicamente para a gente poder estimar uma repetição máxima a partir de repetições feitas de modo múltiplo, com uma carga submáxima. Então, por exemplo, você escolhe um exercício e diz que nesse exercício com uma carga, por exemplo, de 78 quilos, você fez 9 repetições. E nesse exercício, portanto, para 78 quilos com 9 repetições, o seu 1RM é de 97 quilos. Suas duas repetições máximas são de 91 quilos. E, por exemplo, tua carga para 10 RMs é de 77 quilos. Mas o legal nesse aplicativo nem é isso, tá? O legal nesse aplicativo é que você pode ir clicando no hashtag aqui do lado, nesse ícone do meio. Então a gente está na medalhinha, né? E agora clicando do lado aqui no meio. Tem todos os percentuais. Então se você quiser treinar com 70% de 1RM, olha aí, você vai colocar 68 quilos. Se você quiser treinar com 90% de 1RM, você vai colocar 87 quilos. Então você já tem vários percentuais. Por exemplo, treinos de potência, com cargas próximas de 40% de 1RM, você vai trabalhar com 39 quilos. Entre 40 e 45 quilos para 40 e 45%, né? E, além disso, você pode escolher o exercício que você vai colocar. Então, ah, isso aí é a minha carga de press de ombros, por exemplo. Então eu registro para esse exercício essa carga do press de ombro. Mas tem um outro elemento muito legal, que está vendo aquela engrenagem ali em cima? Você clica nela e aí você pode trabalhar com as unidades de medida, mas a parte legal é aqui, ó, em fórmulas. Você pode escolher qual é a fórmula que você pede para o aplicativo te mostrar qual é o teu 1RM. Então, por exemplo, eu quero a equação do Brizic. Escolhi só essa equação. Então, para a equação do Brizic, se eu fizer 9 repetições com 78 quilos, o meu 1RM é de 100 quilos. Mas se eu for usar outra equação, por exemplo, a fórmula do Lombard, aí o meu 1RM vai ser 97 quilos. Você tem a opção, inclusive, de colocar todas, ok? E aí ele vai fazer uma média de todas essas fórmulas. E teu 1RM vai ser de 100 quilos. Ou seja, você pode escolher para qual equação você quer fazer a sua estimativa de 1RM e usar esse valor para prescrever o seu treino ou o treino dos seus alunos. Então, fica a dica. O aplicativo chama 1RM. Beleza? Um abraço do Fabrício e até o próximo vídeo sobre uso de aplicativos. Tchau! Tchau! Tchau!